Para a vossa atenção, antes de apresentar esse file-in, encontra-se ali no bar uma caixinha que é do Carnaval Sulcã, alguém se quiser contribuir, encontra-se lá a caixinha. Temos aqui em palco a dança do Centro Social de Juncal, o autor e cantigas é de Heli Costa, a música é de Delmino e Evandro Menenses, são 19 elementos e o assunto, uma mulher em duplicado. Uma salva de homens para eles. Oh, Conceição, Conceição, tu não estás linda assim, enfim, este teu olhar dá um bocado da mio loira. Vale a pena botar bancos novos no jardim, para servirem de cama a bentos daquela maneira. Oh, não há de dizer ao Presidente da Câmara que este jardim tem pouca luz, e se fizeram aqui uns bons projetores. E tu livra-te, mal diabo da cruz, se eu vou meter-te de cima das flores. Não vá lá cagar mais as flores que tens para aí, João. Eita-lhe aqui. Oh, Conceição, Conceição, eu adoro o teu amor e o teu parrinho, eu amo mesmo a tua maneira assim. Oh, deixa-me-se que é dar-te um beijinho que agora, agora não tem ninguém a ver. Ah, Conceição, é que se desvejo, deixam-me de cabeça perdida. Agora abraça-me e não me digas mais nada. Como estás linda, Margarida? E tu também, meu amado? Pena, pena que temos que nos encontrar sempre fugida. Se a minha esposa descobre, eu estou desgraçado. Se não ficas embarassado, de andares a trair assim a tua Gabriela. Oh, Margarida, eu só vou dormir em casa porque sou obrigado, mas nem posso ver a minha esposa ao meu lado, até tenho nojo de enquestrar a ela. A minha esposa, a minha esposa é uma sonsa, uma remolosa, uma ignorante, uma estercosa, uma parra com quem eu nunca devia ter casado. Vê lá se ela nunca desconfia de nada. Oh, meu amor, tu podes ficar descansada, que o Raiminhos tem isto tudo controlado. Olha, eu agora tenho a dizer. Até amanhã, meu amor. Deus. E meu bem. Que vergonha um homem casado a trair uma santa de uma esposa que está. Já viste? Já viste a condigente a garotar, a trair a esposa em pleno dia. E olha que ele é casado com a galinha, que é uma categoria. Olha lá, ninguém pediu a vossa opinião. Eu sou responsável por tudo o que ando a fazer. Oh, eu a que nunca traia a minha consciência. Isso já ficas a saber. Vocês vejam, é sem cuidado de não andarem a comentar o que viram agora por aqui. Oh, posso chegar bem descansado, que o amanhã não me lembro nada do que vi. E também não vi nada. E estava com os olhos, tanto que as linchadas, nem sequer dava um potinho. É mesmo assim. É mesmo assim. É mesmo assim. É mesmo assim. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. O amanhã não me lembro nada do que vi. A ternura deu à costa E esta terceira milagre Tenha sua mesa posta Senta-nos braços da paz Tenha em seus lábios carinhos Para nos dar neste dia E um palco com bailinhos Espalhando alegria Tenha esta sala mimosa Cheia de rosas e cravos E esta gente carinhosa Que se sente tão vaidosa Por ser da ilha dos cravos A ternura é unido Sobre o anjo oceano Onde se canta com carinho E se dança todo o ano É uma ilha enfeitada Vestida de espumas finas Por Deus Pai abençoada Cheia de graças divinas É unir trabalhadores Que saudou o palco da vida Escritoras e atores Desta festa tão querida E assim na vida cantamos Como alguém nos ensinou E não só nos orgulhamos E não só nos orgulhamos Como cada vez mais amamos A ilha dos embumas A ilha dos embumas A ilha dos embumas A ilha dos embumas E não só nos orgulhamos E agora, oportunado, o assunto vai entrar Uma esposa em duplicado, é o que só presenciar A mulher faz que morre o marido nesse instante Deixa tudo e corre para os braços da amante E daí, em diante, o raio que tudo quer Vai viver como amante A ver a alma da mulher Isto não se pode tão sentir Eu estou farta toda esta incenação Há seis meses que aquele traidor me anda atraindo Sem reposto nem com paixão Mas o que se torna mais intrigante É que aquele grande indecente Anda tão cego pela suposta amante Que não enxerga um palmo à sua frente Traidor Ai Deus, eu nem me quero lembrar o que ele fala mal de mim E os nomes horrorosos que eles me chamam Mas isto não pode continuar assim Eu tenho de arranjar um plano para me vingar E eu até já sei o que vai ser Eu vou continuar a representar Mas o Raimundo vai pagar tudo o que me anda a fazer A esta hora ela já deve estar a caçapada Oh, Raimundo, meu querido Oh, meu amor Tu ainda estás levantada Julguei que já estivesses adormecido Sabes que não consigo adormecer Contigo aí por fora Mas o que é que andaste a fazer Para só chegares a esta hora? Oh, Gabriela Eu venho a esta hora só devido ao malvado meu patrão Que ultimamente me tem pedido Para fazer uma hora ou duas terceirão Eu fico mesmo bastante aborçoído Mas tem custo dizer que não Pois, mas é vida, não é? Lá tem que ser Sabes, a questão não é de ficar mais um bocado a trabalhar O pior é que tanta hora sem te ver Dá-me uma saudade de me matar Não tens a certeza que gostas tanto de mim assim Oh, Gabriela O meu amor por ti não tem fim Tu, tu és mesmo a força do meu viver Tu, tu tens tudo o que o meu coração deseja Não passa no dia Um minuto que seja Que não tenha saudades de te ver Eu não sei o que se passa com o meu coração Mas eu sinto-me muito mal Oh, Gabriela Mas por que já não me disseste então? É que queres que eu te levo ao hospital? Eu acho que não vai precisar Ai, Raimundo O que é, Gabriela? Eu te sinto que vou morrer Não 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 Tu, tu só podes estar a brinquear Claro, claro que isto não vai acontecer Mas, mas ela acabou mesmo Morreu E agora, e agora o que é que eu vou fazer? Eu não me vou pôr aqui a crter Olha, é cada surpresa que esta vida tem Mas olha, foi o mal que veio para um banho Tu, tu mesmo já estavas a estar voar Estou? É da agência venerária Galvão? Olha, olha Olha, olha Daqui fala o Raimundo Perfil Perfil Era se me pudessem vir trazer um caixão Que a minha Gabriela esteca o pernil Não, não, não Isto, isto nem pensar Não, não quero urna nenhuma verdoada Um caixão daqueles antigos serve a desbancar O que interessa é ela ser enterrada Obrigado, obrigado E também tenho que ligar ao meu primeiro costume Para falar com o Padre Amaral Para eu, mais daqui a bocadinho Vir cá fazer o funeral Eu sei, eu sei que tem que haver um espaço de 24 horas Mas a minha ânsia é para não haver demoras É porque ela viva, já enjoava um bocado E então agora, depois de morta Uma pessoa para abrir aquela porta Só se for com o nariz tapado Para onde será? Vá-as ver-te da senha? Ah, ah, cadela longe? Vá bem carregada! Vão-me sentar um bocadinho ali em jardim A conversar com a minha namorada Epa, tu agora até se vias Desde que vi o vasto Até ficaste mais elegante Oh, e agora quem quiser vir todos os dias Em casa da sua amante Olha, se houve uma coisa que me desse jeito na vida Foi a minha Gabriela ter morrido Agora, agora vou quando quer À casa da Margarida Sem ter que andar fugido Foi uma pena a tua mulher coitada Ter morrido com tão pouca ideia É homem, foi uma pena lá nada Eu agora é que estou mesmo à vontade Oh, vê lá se ela lá de cima não estou a falar E não te faz passar as tuas atenúrias É homem, tu já viste algum morto ressuscitado? E isto não passa de sismas e manias Oh, um morto ressuscitado? Eu nunca vi Mas eu tenho uma cadela aqui Que ela ressuscita em todos os dias Pois, tu mesmo da forma que lhe vais viver Ela nunca chega a morrer Embora fiques com a cabeça louca Tu, com as tuas verdeiras simbólicas Ainda me vais deitear As flores alcoólicas Só que o bafo da tua boca Oh, vá clamar as vezes, vou-te para fora Sente-te aqui o bocadelo Oh, Conceição, Rosa Zé Oh, eu acho-te louco Um ar tão preocupado Eu acho-te triste e desolada Que tal? Sabias que o meu marido tinha uma amante? E nunca me disseste nada? Escolha, Nossa Senhora Mas como é que tu me custe e que estás aqui? Tu és o mandato que está saindo Mas eu vou-te fazer a vida desgraçada Conceição, vamos desgraçada Conceição, vamos desgraçada É, tu me estás a fugir O meu plano já começou a resultar Mas o melhor ainda está para vir Anda cá, uma do outro mundo se queres ver Onde é que tu te meteste, sofre sem merda? É homem, o que é que estás por aí a dizer? Foi o espírito da tua mulher que me apareceu agora O que foi? É homem, tu, tu estás mesmo mesmo é louco Vá para casa a fazer esta cadeira É verdade, é homem Ela esteve aqui há pouco Estive a falar como ela Oh, oh, oh Banana Banana A minha mulher, ela está enterrada E bem enterrada Oh! Mas a leitonda vinha suja de terra, neném Ela vinha na bregato muito por causa da tua amante Bregato muito por causa da tua amante Que desvergonha na cara Mas, mas que história de má esquisita Mas também quem é que acredita Nem que o beba de ignorante Oh, oh Rainho E já não te vejo triste assim há dias Passa-se contigo uma coisa qualquer Oh, Ecolon Tu não vês que o beba de germias Diz que viu o espírito da minha mulher Essa só podia sair de germir Só podia ir? Da forma que ele anda com a cabeça calveada Se eu disser que vejo espíritos todos os dias É cá, é cá não mando ver nada Pois é, também não Não me dá Não Meu querido O que é que se passa contigo? Nada Acho-te meio transformado Nada Não me passa nada comigo Apenas sinto-me um pouco cansado Não me digas que estavas a pensar na tua Gabriela Eu? Eu nem me lembro daquela cadela Há mais tempo já havia de ter andado Eu mesmo nunca gostei dela Agora sim Agora é que me sinto um homem feliz e realizado Eu tenho uma pergunta para te fazer E tu sempre me fazes dizer O que é que eu te tenho melhor do que ela Tu? Tu és melhor do que ela em tudo A Gabriela era uma cheta Uma burra Uma refilhona A tua pele A tua pele A tua pele A tua pele é macia como o puro veludo A pele dela era áspera Era áspera como saca de loma Tu tens uns olhos cheios de prazer Lindes 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 que só transmitem amor Os olhos dela Ai! Ai! Os olhos dela Os olhos dela Só pareciam a ser Os farangim forrejados de um delator O que é que tu fazias? Se por acaso A tua esposa resistesse assim de repente? Eu? Eu começava a rezar todos os dias Para o diabo a levar novamente E se o diabo não a levasse? E metia dentro de um cachéu de papelão Ou de madeira E em primeiro caso o lixo que passasse Eu mandava logo para a lexiga Logo para a lexiga Logo para a lexiga Oh! 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 Tu foste dizer ao Raimundo Que o espírito da mulher dele Se tenha aparecido Oh! 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 O espírito que estás para ir a falar Ou cala-nos da boca sequer É ela que me veio contar Que tu tinhas visto O espírito da sua mulher Oh! Isso não só conversas de gente Eu vi lá espírito nenhum à minha frente Tu deves estar a confundir eu com outra pessoa Oh! Eu sei que quando vejo muito voinho Fico fraco das pernas E meio tutuio Mas graças a Deus E Deus vale Ora! Então eu cá não percei Oh! Me vi lá a mulher nenhuma do Raimundo Há tantas eu a comer E vocês é que vêem almas do outro mundo Já também chegou a perceber vocês Já, já, já Pois E também estava a demorar Uma pessoa depois de morta Ressuscitada Mas Da forma como ela era jeitosa e bela E se me aparecesse agora a mim Aqui no meio do jardim Eu atrevo o pão da Guelma Que tal? Sabias que o meu marido me andava a enganar? E nunca me quiseste contar Mas orgulho da minha Nossa Senhora Oh! 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 Alors o que me toca É ver? Oh! Oh! Que eu vou gelir sobre essa tortura Desta terra Desta terra Eu estou a ficar cansada de andar a trocar de roupa várias vezes ao dia, mas eu confesso que estou a ficar consolada com toda esta folia. Vá-te para cá? Agora eu sempre vou. Oi, Nicolau! Nicolau, mas o que é que se está a passar? Diz-me o que te aconteceu! Pois é, elas aparecem nas valetas de pá para o ar, pois o bebo sou eu! E diz-me, e diz-me aquela mulher! Ela acabou de sair daqui mesmo agora! Ok! Oh! Mas que rei se está a passar com vocês agora? Vocês não andem bem! É verdade! Ela disse-me que a hora na vingança tinha descerto! E a caça, oh Jesus, até fiquei todo ligeiro! E o meu coração está a bater a mais sessão! Oh banana, cala-te para aí! Uma pessoa que leva sete palmos de terra em cima de si, para cima e nunca mais vá! Eu sempre desconfio! Enquanto andei neste mundo confio para ele! Mas, só depois de chegar ao céu a descobrir, me andavas a trair com a margarita! Falavas mal de mim de vezes a minuto! Àquela grandezíssima confiada! E vocês? Sabiam de tudo! E nunca fizeram nada! E não te disse que eu vi? Ah, de milha, maulana, vem fugir da terra de ideia! Gabriela! Mas, mas fazes-te-o aqui! Venho vos rogar uma praga malvada! Antes do próximo amanhecer, vocês vão estar os três no inferno arder e a minha brigança ficará consumada! ahahahahahah! Ahahahah! Epá! A Penelo... A Penelo é, A Penelo é, é verdade! Eu, eu não percebo nada disso! E estamos metidos numa rama da Aneta! A Aneta disse que a tinha visto. Teu amigo fez, que não tinhas visto nada! Isto foi porque eu não tinha boito nada ainda. E quando me bebes, esquece-me da violência. E isso entre dentro de mim, o mal, o mal que me enfeita. Epá, ela mal chegou ao céu, descobriu logo toda a verdade. E isto até parece uma coisa diabólica, como aquela lá no céu, que sabe da tua vida a fundo. Eu não sei. Será que eles têm uma parabólica que apanha tudo o que se passa no mundo? Olá! Está tudo bem com você? Sim! 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 Está tudo bem por estes lados. Acho vocês três assim um bocado transtornados. Não! Deve ter impressão tua, talvez. Que caras! Até parece que vira uma alma do outro mundo. Tu agora é que falaste bem. Olha, eu vou às conversões. Espera, amor, eu vou contigo também. Bora-se. Bora-se. Oh, Jeremias, para dizer a verdade, ainda estou com um leite, coisa mais assustadora que há nunca vindo. Pô-se. E se essa chega mais chique tinha apanhado a outra aqui? Eita! 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 Ainda estou a tremer. Eita! Uma que acontece uma pessoa. Mas as Jeremias. Ah, já tem que se dizer. Ela, mês de morte, continuou a ser uma vaca bem boa. Uh! Eita! 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 Estou esfalfada de andar a trocar de roupa a toda hora. Mas, realmente, tem-me dado um gosto profundo. Mas chegou o momento agora, é de estar contas com o meu Raimundo. Ah, socorro! Mas, meus pensamentos são os teus. Pensavas que até já vira agora. Héber, vale ter que os mortes, por amor de Deus. E deixa-me da mão para fora. Tu arruinaste a minha filha com aquela velhaca que encontraste. Onde é que está a Margarida? Não me digas que já a mataste. A Margarida está bem, podes querer. Mas sou uma volta a saber. Pois, de eu saber, porquê me traíes o seu traçoeiro? Eu? Eu? Eu traí porque nunca te amei. E isso contigo um dia casei foi por causa de ter dinheiro. Caramba! Caramba! E nunca me contaste. E se nunca mais voltas a ver a tua amante. Não me digas que já a mataste. Onde está ela? Onde está ela? A sua arrogante? Sinais mais em cima de mim! Seu talhão esvelhado! Tu não és digno de um tecório. O que é que vás terá dentro deste saco? É uma pistola para me matar. Vou tirar a tua amante que está aqui escondida! Mas... 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 Mas como é que estás a isso? Já morrou isto? Tu és o maior ignorante cá nesta vida. Oh banana! Eu sempre fui a Gabriela e a Margarida. Tu, a que nunca te apercebeste! Ah! 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 Sejas as duas então! Desculpa! Desculpa! Desculpa lá! Mas... Mas esta história está muito mal contada. Tu não mereces um pinto de consideração! És um canalha! Não prestes para nada! Aliás! Tu nunca prestaste! No dia em que eu fingi que morri, tu nem me volaste! Ainda me lembra bem disso! Na volei-lhe, na volei-lhe! Mas até foi bom ter sido e meia hora! Foi a maneira de eu sair do caixão para fora e torná-lo fechão sem dar-se por isso! Mas... Mas... Eu não posso acreditar que tu sejas mesmo as duas! As maneiras... As maneiras que outra tinha de me abraçar e beijar são muito diferentes das tuas! Eu é que não posso acreditar na tua monstruosa cegueira! Oh! Mas não te deves preocupar! Há mais homens desta maneira! Há homens tão cegos na vida! Que com ou sem feitiço! A esposa pode estar nua ou estar resistida! Que eles nunca chegam a dar por isso! Desaparece! Põe-te a dar! Corre-se para mim de hoje em diante! E eu vou tentar arranjar! O marido que sabe diferenciar! A esposa de... E eu... Pensáveis! Não vá-nos mais o vasto! O que é que foi o que se passou? Não me digas que ela voltou a aparecer. Apareceram as duas de uma vez. Ei, que diabo! E tu escapares de confundir? É homem, calem-se que é vocês. O pior é que a Margarida é a Gabriela e a Gabriela é a Margarida. O quê? Agora quem ficou baralhado foi eu. Oh, Ranundo, explica-me-lhe o que está acontecendo. Porque isto assim está a muito mal contar. Oh, e colónio, a minha mulher nunca morreu. Ele veio um nó disparatado. É lá, mas a tua mulher nunca morreu. Nunca morreu. Tu não me digas isso sequer. Então aquele espírito que me desapareceu não era o espírito da tua mulher? Não, ela fingiu que tinha morrido. E a partir daquele instante, ela trocou-lhe de cabeleira e de vestido e tanto era a minha mulher como era a minha amante. E ainda? Que grande passe tu usaste. E isto para ela deve ter sido um regalo. Então agora como qual delas fiqueiaste? Eu? 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 Eu fiquei nem a pé. Olha, Ranundo, tu queres saber? Para ti foi muito bem feito. Porque aquilo que tu andavas a fazer era uma grande falta de respeito. E olha, eu já te vou avisar. Se te meteres em outro mistério, o espírito da tua mulher não me venha para cá assustar. Se não, é desta vez, é meio tinchada a trabalhar e ela morre mesmo assim. Oh, então viva a minha concessão. Graças a Deus ela nunca se fez de morta. E mesmo que o arranja outra para o chão, ela diz que não se importa. Oh, oh, oh Jeremias, Jeremias, tu és um boi-bat que não vales coisa nenhuma. Tu tens olhos na cara, mas pouco ou nada vejo. Oh, eu sou um boi-bat que vale coisa nenhuma, coisa nenhuma, coisa nenhuma. Mas eu nunca vi duas mulheres numa. Eu vejo sempre uma de cada vez. Uma de cada vez. E assim finalizamos, numa alegria sem par. O assunto que ensaiamos, para vos vir visitar. O clube tudo tentou para aqui vos agradar. Mas se alguém não gostou bem, nos queira desculpar. Assim nos jogá-la esta noite tão festeira, a nível carnaval. Mas se alguém não gostou bem, nos queira desculpar. Música Eis agora a despedida, amarga e sentida, porque tenho que te deixar. Adeus até outra vez. Adeus até outra vez. Custa deixar vocês, mas temos que caminhar. Puxa um calçom, agradeço e jura que não esquece a doçura do teu leito. Mas se Deus nos ajudar, haveremos de voltar para dançar no teu peito. O teu sorriso cristalino, o teu afago sem igual. Esse teu olhar divino, para nós é como um hino, às festas do carnaval. E aí E aí Música 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 Dois, traves e querendo, ou só disto, por exemplo, em Estóis do Sejão. E a pedir a Maria, a Paxa, o dia, 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 o dia. O meu gosto mais profundo era ter todo o mundo vivendo essa magia. Ver as pessoas cantando e as crianças brincando com paz e alegria. Mas num mundo distinto há de agir-se doente a sofrer nesses países. Como há outros na terra que a miséria e a guerra no posto deixam-se felizes. Mas, meu Deus, que culpa tem uma criança sem idade que a este mundo vai para morrer tão bem vós é luz da humanidade. A deixar de doença, não tem medo de crescer, que entrei aqui dançar. Pois não sentiu a ser e os a entenderam. Pois o tal de queremos, sabe-se quanto que temos, a ser e os a sim. Pois não sentiu a ser e os ação. Pois não sentiu a ser e a vida. Mas um dia alegria, mas um dia alegria, eu acho que não havia este aniversário. Que lindo o mundo seria Se um homem um dia usasse o coração E não fizesse o dinheiro O seu Deus verdadeiro Em prol da destruição Enquanto os ricos enriquecem Há os pais que padecem Abraçados à sua cruz Porque a droga a toda hora Enquirena e devora Os filhos que deram à luz Que dor não há de passar Os pais que têm triste sorte De ver um filho roubar Ou até mesmo matar Para comprar a própria morte Para achar e doer Como os pais que padecem E a rei é que não sai Foi nosso pelo aquele E o seu vento em que der E o vento em que voltar Hoje o caldo e queremos Talvez quando queremos Em estação de São João E a punir a Maria O que tem acontecido Neste mundo perdido Não tem explicações É o gelo a defender E a terra a tremer Tempestados e inundações Tanta gente desaparecida Tanta casa caída Abandono de animais Tanta fome, tanta guerra Mortos de toda a terra Que nunca acaba mais Se abrimos o coração Se abrimos o coração E pensarmos bem a fundo Ao ver tanta destruição A que dá a impressão Que estamos no fim do mundo Para achar e doer E o vento em que der E a terra a diversão Pois o que tem acontecido E o vento em que der E o vento em que der E o vento em que voltar Hoje o caldo e queremos Alistar com Deus Em estação de Deus Vamos todos com fervor Dar graças ao Senhor Pelas bênçãos deste dia Pois não há maior riqueza Que ver nesta mesa Tanta paz e alegria Os nossos filhos subindo E os velhos nos sentindo Amos e damos uma flor De uma criança a nascer Com a certeza de viver Num mundo de paz e amor São os poucos que deixamos Neste abraço cordial A ti, povo, que te amamos E que no peito levamos Para o nosso juntar A gente, a gente, a doença A gente, a gente, a gente 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 A gente, a gente Amém. 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 Amém.